Você está curtindo o pancadão, império do som Ela quer me dar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária quando ela me achata Ela quer me dar só porque eu sou traficante Já tá no serrão, no meio do baile, sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Acesse o canal da império do som no youtube e em sua música.com E curta o melhor do reggae Ela quer me dar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária quando ela me achata Ela quer me dar só porque eu sou traficante Já tá no serrão, no meio do baile, sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Ela quer me dar só porque eu sou traficante Zuterno de gala, eu tô muito elegante Ela é safada, também já se impressionou A minha conta bancária quando ela me achata Ela quer me dar só porque eu sou traficante Já tá no serrão, no meio do baile, sabe que depois de um tempo isso vai mudar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar Vamos lá pro canto e o barraco vai balançar A hora da treta ela sobe como é que faz A hora da treta ela sobe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais A hora da treta ela sobe como é que faz A hora da treta ela sobe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Ai 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 Sua novinha é profissional, ela sempre é gostoso demais Dia é império do som, a galera dança A hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais A hora da treta, ela sabe como é que faz A hora da treta, ela sabe como é que faz Ela é profissional, ela é gostosa demais Ela é profissional, ela é gostosa demais Sua novinha é profissional, ela sempre é gostoso demais Sua novinha é profissional, ela sempre é gostoso demais Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O sarapinho é profissional ela senta gostoso demais O caramba perde o som Sucesso em qualquer lugar The books on the table The drugs on the table Ela gosta de bandido, ela gosta de maloca Ela brota no baile atraída por piroca Tá muito, tá muito louca desse jeito que ela gosta É na maluca, é na gostosa Envolveu com LK, eu vou ter que te falar Se envolvou com marotim, eu vou ter que te falar Brota no barraco, tem piroca pra te dar Brota na ristiga, tem piroca pra te dar Brota lá na tuca, tem piroca pra te dar Arrapado morro, tem piroca pra te dar Quer se envolver, se embogue, só não vai se apaixonar Quer se envolver, se embogue, só não vai se apaixonar Brota na marcona, tem piroca pra te dar Então brota lá no 12, tem piroca pra te dar Bancador, velho, sol, sucesso em qualquer lugar Aqui é o MC, brinquedo, camarada, não passa peca No pique do vice-inverse, no teu pique do vice-inverse Bebeca no cão, pão não bebeca, bebeca no cão Pão não bebeca, bebeca no cão Aqui é o MC, brinquedo, camarada, não passa peca No pique do vice-inverse Que o pique do vice-inverse Bebeca no cão, pão não bebeca, bebeca no cão Império do som, esse é inconfundível I left my jack, my bus, my car, and my home I'm leaving for a destination I still don't know Somewhere nobody must have beauties at all And if you're like this, you can follow me So let's go, follow me And let's go, to the place where we belong We'll leave our troubles at all, come with me We'll go, to our parents As the love, the joy, a destination I know Don't hate, Dump, 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 Dump É simplicente a qualidade Praticante do amor, a danada representa Ela via sem vergonha, pra transar ficar velho Ela forte, não vá no maconha Praticante do amor, a danada representa Ela via sem vergonha, pra transar ficar velho Ela forte, não vá no maconha Pensou em braque, pensou em banhão e em pé no do som O praticante do amor, nada nada representa Eu não venho sem vergonha, pra transar ficar velha, ela forte Toma no maconha, toma no maconha, ela forte Toma no maconha, toma no maconha O praticante do amor, nada nada representa Eu não venho sem vergonha, pra transar ficar velha, ela forte Toma no maconha, toma no maconha, toma no maconha Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, dança, dança, beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dança, beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Acesse o canal da Império do Som no Youtube E nesse lago tem piranha, brota jacaré Já já dá uma foca, lá acostado, a cabeça aos qués Piranha fora do mar, só mergulho em doze de uís Jacaré fora d'água, só com a minha presença Jacaré fora d'água, só com a minha presença Quindi está aqui E bagnafim E cabelołe pe tirado Eu trago as jogadas de lado, vou guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido E a bola junta pra cá do plantão, só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glória e o resto, deixa comigo Eu jogo o bucetão na glória e o resto, deixa comigo Eu jogo o bucetão na glória e o resto, deixa comigo Só pros vilão, só pra bandido Ela só quer dar pra vilão, só pra bandido Sinta o peso, potência e a qualidade da império do sol Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Trajada, uma folga, lá costado, lá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulho em doze de uís Jacaré fora d'água, só com minhas presenças Jacaré fora d'água, só com minhas presenças Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Trajada, uma folga, lá costado, lá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulho em doze de uís Jacaré fora d'água, só com minhas presenças 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 Império do som, esse é inconfundível De croque na cinta, de cabelo platinado Sou da cruz jogada de lado, vou guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola junto a paquete do plantão Somos envolvidos, joga o russetão na croque E o resto deixa comigo, eu jogo o russetão na croque E o resto deixa comigo, eu jogo o russetão na croque E o resto deixa comigo, só pra os vilão Só pra bandido, ela só quer dar pra vilão Só pra bandido, não sei Acesse o canal do Império do Som E o do, sua música monta o E o da melhor do reggae